É hora de receber o ano novo com alegria e esperança de novas conquistas. É hora de deixar o que há de ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer do ano novo um novo recomeço com tudo o que há de bom. Sentimentos positivos, acreditar em um novo, um novo sonho, uma nova história. Vamos fazer que cada dia de 2020 seja um marco, um marco de realizações e sucesso. É isso que eu e minha família desejamos a você. Acredite, feliz 2020 e boas festas!